Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícia. Hoje é sexta-feira, 24 de novembro de 2017. Me encontro aqui no Bom Sossego para resolver sobre uma quadra de esporte, que precisa fazer uma quadra de esporte. Aqui, o prefeito daqui de Jiquié e as suas diretivas e o ministro das infraestruturas, fazer uma quadra de esporte aqui, para melhorar o sistema do bairro de Bom Sossego. Aqui, para o site vnnotícia.com. Você vê que essa quadra está um mato puro aqui. Precisa aqui fazer uma capinagem, uma recapinagem e ajeitar aqui todo, aterrar direitinho e fazer uma quadra de esporte ou uma praça, para que assim o bairro do Bom Sossego e para que Jiquié tenha uma infraestrutura melhor e para que também esteja também uma quadra de esporte, para que o povo saia das drogas e para que os meninos saiam das drogas e para que assim possa aprender futebol. Aqui, do bairro Bom Sossego, da quadra de esporte, que eu vou querer que faça aqui uma quadra de esporte, para o bairro Bom Sossego, para o site vnnotícia.com. Ative o sino, meus amigos e minhas amigas e inscreva no meu canal. O nome do meu canal é www.vnnotícia.com. Ative o sino para ver as notícias. Tudo ok.